Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Waka e galera, bem-vindos de volta a Surviving Mars aqui no canal do Waka, mais prazer ter vocês comigo. E galera, nós temos problemas, eu não tinha visto isso aqui, e eu não tinha visto o aviso, eu cliquei aqui sem querer no registro de mistérios, mas eu não tinha visto o aviso, galera, que nós estamos sem água, tá? E por que a gente tá sem água? Acabou, galera, acabou aqui, então o que eu fiz? Eu construí isso aqui, eu não sei se isso aqui vai ficar pronto a tempo, o importante é saber que nós estamos gastando 7 unidades de água a cada sol, e a gente só tem 30 armazenados, ou seja, a coisa tá bem feia. Então o que é que o Waka vai fazer? O que é que o Waka vai fazer? Tenho uma ideia. Lembra que eu tinha um... Cadê? Um umidificador aqui? Um condensador de umidade? Um umidificador. Lembra, galera? Não sei como que funciona, na verdade. Deixa eu ver. Produz água a partir da atmosfera, a produção é reduzida quando posicionado próximo a outros condensadores. Não produz durante tempestade de areia. Beleza, então eu posso colocar você aqui. Aqui não tem outro condensador, tá de boa. Vamos conectar esse cara aqui, então, tá? Isso aqui já é uma coisa pré-fabricada que eu tenho, então ele produz, se não me engano, mais uma unidade de água, isso é maravilhoso. E o que nós vamos fazer? Nós vamos desativar algumas refinarias, tá? Ah, o Waka não precisa de combustível? Preciso, bastante. Mas agora é uma situação crítica. Eu tô produzindo, eu tô consumindo 7, tá vendo? Tá 7 negativo. A refinaria gasta 1. Então vamos desativar essa refinaria. Então agora 6. Vamos desativar essa refinaria. 5. Vamos desativar essa refinaria. 4. Beleza. Então isso aqui já dá uma ajuda, certo? Outra coisa que a gente pode desativar. Os produtores aqui de oxigênio. Os moxes. Moxes também consome água, certo? Não consome? Produção, cadê? Consumo de energia. Não, só consome energia? É? Não, então tá bom. Então fica aí. Eu jurava que moxie consumia água. Aparentemente eu estava errado. Outra coisa que consome bastante água. As fazendas, tá? As fazendas. Então em particular essa fazenda ali dentro, ela não produz... Na verdade está produzindo bastante coisa, né? 2 de água, 2 de água. Então ali já são 4. E aqui mais 1,5. Perfeito. Deixa eu ver se isso aqui está consumindo água. Não. Você está consumindo água? Não. Caramba, eu não sei mais o que fazer, galera. Acho que o nosso consumo mínimo é esses 4, hein? 4 já é bem melhor do que a gente tinha. Mas ainda não é o suficiente. Eu queria desativar mais alguma coisa. Eu jurava que moxie consumia água. Jurava, jurava, jurava. Mas não. O que você está fazendo? Onde você está aí no trator? O que você está fazendo aí da vida? O que você está parado ali? Galera, eu estou achando que eu de fato vou desligar uma dessas fazendas, tá? Por mais que seja ruim, eu acho que eu vou fazer isso aqui. Eu estou produzindo soja. Aqui também está no ciclo da soja. Isso aqui está um pouquinho menos. Tá bom. Eu vou desativar isso aqui. Só para a gente consumir um pouquinho menos de água e a gente conseguir sobreviver aqui. Beleza. Acho que isso já é o suficiente. Isso já vai ser o suficiente até que essas coisas aqui sejam construídas, tá? E a condição de água seja regularizada. Essas coisas aqui eu mandei que elas fossem recicladas. Seria interessante também reciclar esses canos aqui. Deixa eu reciclar eles. Acho que aqui. Recuperar. Recupera, recupera, recupera. Recupera. Aqui. Ops. Ops, 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 ops. Acho que está errado. Vou ter que fazer aqui de novo. Recupera essas coisas aqui. Beleza. Porque aqui... Não, eu não preciso não. Pensei que eu tinha desfeito a ligação com esses caras aqui, mas não desfiz não. Enquanto ele está tranquilo. Beleza. Recupera tudo aí. E está de boa. Está rolando. Você está desativado. Não, ok. Tranquilo. Tranquilo. Acho que isso aqui ajuda. Dividir rede esporte vital. Rede esporte vital divididas. Um. O que? O que está rolando? Não, está tudo correto aqui. Por que ele está reclamando aí, galera? Vocês entenderam? Ó. Não está conectado atrás. Não está conectado na frente. Tem que ter essa conexão aqui. Tá bom. A gente faz. Isso aqui é um armazenador, não é? É um tanque de oxigênio. Isso aqui tudo bem está na frente. Por que conecta ali para mim, por favor? Ah, um colônio já está triste porque provavelmente não tem água para ele. Não, até que tem. Por que você está triste, cara? O que rolou? É o Patrícia Gomes. O que está rolando, Patrícia? Engenheiro. Está no domo chamado Tiesca. Covarde, solitário, renegado e resiliente. É, não. Aí não tem o que fazer. Aí a coisa está feia mesmo, viu? Aí o negócio não está bonito. O que você está fazendo? Ah, você está sendo carregado de combustível. Tranquilo. Situação de água normalizada? Ainda não. Porque falta construir aqui. Tá bom. Isso aqui está construído. Eu posso aprimorar isso aqui. Ops, não. Já estava aprimorado. Deixei ele aprimorado. Esse de cá também está construído. Mas aparentemente não está conectado. E aí, alguém conecta aquilo ali. Pelo amor de Deus. Alguém conecta isso aqui. Pelo amor de Deus. Tenho 18 pontos de água armazenados. Por que que isso? Não, agora aqui está correto, né? Não, ainda falta ele ser construído. Oh, good God. Concreto. Isso aqui gasta metal. Eu não tenho metal aqui. Para variar, eu não tenho metal aqui. Ah, é. Metal é um problema, galera. Definitivamente é. Eu tenho que começar a produzir metal e trazer para cá. Sabe uma coisa que eu estava olhando? Que inclusive foram vocês que me disseram, né? Eu fiz a pergunta. E vocês me contaram o que é essa plataforma de transporte. A plataforma de transporte espacial, ela simplesmente é uma plataforma que consegue fazer o transporte de forma aérea, tá? E, poxa, eu deveria estar usando isso aqui há muito tempo, galera. Muito tempo, tá? Eu pensei que aqueles foguetes de transportadores, que você precisava de alguma tecnologia especial para eles. Mas isso não é verdade, tá? Você só precisa desses transportadores aqui. Então, a gente vai colocar um aqui, right away. Vou colocar aqui em cima para ele dar menos manutenção, de preferência, tá? Acho que aqui está o Ken. Acho que aqui está o Ken. Acho que isso aqui seja construído. Vai gastar aqui em algum recurso, né? Mas, por enquanto, está tranquilo. Deixa que aquilo ali seja construído. Mas eu quero que ele comece a transportar esses itens. Por exemplo, nós não estaríamos sofrendo tanto aqui com esse problema, caso que ele já estivesse construído. Então, essas coisas aqui foram construídas, beleza. Com o problema ali do metal, que eu quis dizer, galera. Beleza, então, já foi construído. Isso aqui está ativo. Ah, não. Isso aqui não tem aprimoramento, né? É, não. Eu não tinha feito aprimoramento. Beleza. Algumas pessoas me disseram que é bem melhor sempre utilizar esse aprimoramento aqui. É, utilizar condensador de umidade. Justamente por isso. Porque nunca acaba água. Quem me disse isso? Eu digo que a gente pode extrair água do chão sem grandes problemas, desde que a gente tenha grandes armazenamentos. Que não era o meu caso. Isso aqui não está no range? Isso aqui não está no range? Não, está no range, sim. É. Em algum momento eles colocam aí. Beleza. Vamos ligar isso aqui. Vamos ligar os geradores de combustível aqui de novo. Beleza. E vamos ligar novamente essa... Cadê? Você que eu desativei, né? Vamos ativar isso aqui novamente. Tranquilo. Então, pronto. Tudo ativo. Estamos gastando água. Estamos produzindo água. Tá, beleza. Tranquilo, né, galera? A energia como é que está? A gente está tranquilo. Está armazenando bastante energia. Então, finalmente, esse grande problema aqui está sem combustível para transporte social. Ah, você precisa de combustível. Interessante. Vou colocar prioridade alta aqui também. estabeleça transportes sociais dessa plataforma para levar recursos, colonos ou ambos. Transportar recursos, transportar colonos. Não, eu quero... É, transporta tudo aí, vai. Boa! Agora sim. Agora está lindo. Cara, eu não acredito que eu ainda não tinha essas coisas. Ah, eu realmente não acredito. Eu realmente não acredito. É meio caro que a manutenção é exatamente eletrônica, né? Mas, porra, vale muito a pena ter isso aqui. Eu deveria ter construído há muito tempo, galera. Isso aqui vai acelerar demais o nosso transporte. Olha, o cara pegando combustível ali. Está lindo isso. Será que tem como eu colocar mais drones aqui? Construção de novo, drone espacial. Uou, custa 3 e 5. Não vale a pena, né? Olha só. Isso aqui custa 3 e 5 para construir um novo, certo? Só que para construir uma coisa dessa que vem com 6, custa 10 e 15. Não faz muito sentido. Certo? Ou faz? Não sei. Na minha cabeça não faz. Eu estou clicando aqui igual um louco, mas eu quero isso aqui. Você transporta o experimento. Não, você está pronto para partir, beleza. Mas você não vai. Com seu lance 2. O money está indo e voltando. E... O que você está fazendo? Você vai levar materiais de consulta. What? Ah, não. Você trouxe as coisas aqui para mim, certo? É, não. Você trouxe as coisas para mim. Beleza. Carolina Schmidt, o que você está fazendo? Guru, jogador apostador. Onde é que você está aqui? Sei lá. Está aí por algum motivo. Galera, uma das coisas que nós poderíamos começar a pensar aqui, talvez, seria em plenar esses lugares, né? Poderia começar a ser interessante para a gente, tá? Talvez essa região aqui para a gente descer aqui de uma forma mais rápida. Vamos fazer isso. Eu tenho agora nos projetos aqui, de paisagismo. Where is the... Aqui, paisagismo. Eu quero não construir uma rampa. Aplanar. Ah, isso aqui vai ser um projeto grande, mas tudo bem. Plana ali. E depois paisagismo. Aplanar. Ah, eu não posso sobrepor os projetos? Tá bom. Então faz aquilo ali primeiro. E você venha trabalhar aqui. Pronto. Beleza. Outra coisa que eu deveria estar fazendo. Cadê o explorador? O explorador está parado aqui, ó. E agora eu tenho acesso a um monte de anomalias aqui, galera. Isso aqui eu deveria estar pesquisando há muito tempo. Cadê a outra anomalia? Está aqui. Aí tem outra aqui. Aí tem outra aqui. Aí tem outra aqui. Aí tem outra aqui. Aí acabou. Mas tem aqui mais para baixo. Desse lado aqui tem. Isso aqui é anomalia? Não. Isso aqui é uma vista. Aí tem outra aqui. E acabou, né? Agora eu acho que acabou. Beleza. Só vai. Tranquilo. A gente já deveria estar fazendo isso, galera. Então vamos olhar como é que está a nossa pesquisa. Eu não estou terceirizando. Eu deveria estar terceirizando. Eu tenho grana para terceirizar? Eu quero terceirizar 5 por 1 milhão. Eu tenho. Beleza. Vamos terceirizar aí. Terceiriza que está pouco. O foguete que chegou lá na terra eu posso chamar ele de volta. Ele tem um foguete lá na terra, exatamente. Posso chamar ele de volta. Tem algum item que eu preciso? Não necessariamente. Posso trazer um pouquinho mais de eletrônicos. Não mata. O foguete carga. Vou trazer um pouquinho mais de eletrônicos. Vou trazer aqui. O eletrônico é muito caro. Meu Deus. 30 eletrônicos e algumas peças de maquinário também. Vou trazer mais 30 aqui também. Beleza. Uau. Acabou meu dinheiro. Lance aí que é nóis. O foguete Money. Não, na verdade era outro foguete. O Money já veio. Já está vindo. Ele está vindo aqui automático, é verdade. Mais uma anomalia encontrada. Você está oferecendo 1.150 de recursos por peças de maquinário. Teve mais uma anomalia aqui encontrada. Tem outra aqui em cima. Depois a gente tem que pesquisar elas. Mas nosso explorador agora já tem muita coisa para fazer. Por enquanto isso está tranquilo. Galera, eu sinceramente não acredito que a gente não tinha feito isso aqui. Sinceramente não acredito. Não entendo. Como que colocar mais um drone aqui vale a pena ao invés de montar outra estação de coisa? Não entendo. Sei lá. Não entendo. Não entendo. Sem recursos. Drones com carga pesada. Está tudo de boa. Transporcados em espaços pesados. Tranquilo. Pulando com saudade da terra. Mais meteoro? Sério? Ah, não. Sério? Ali? Não poderia sair aqui para baixo? Está zoando, né? E eu não tenho metal aqui para avaliar. Good God. Cadê meu transporter? O que você está fazendo? Nada, né? Está parado. Beleza. Então o que eu quero que você faça? Eu quero que você venha... Acho que... Cadê? Cadê? Onde eu estou armazenando essas coisas? Aqui, talvez? Exatamente. Vem cá. Pega isso aqui. Tá. Pega aquilo ali, por favor. Isso aqui está em manutenção. Tranquilo. Mais meteoroas estão descendo. Lance está pronto para partir. Enquanto não vai partir, não. Esse é o meu negócio de projeto. Esse cara aqui está... Coletando exportações. Desde quando eu estou exportando 200 metais? Construção para concluir a estação Rubicon. Estação espacial. Espacial. Não está legal, não. Beleza. Deixa eu ver que tecnologia é essa. Dianinha gravitacional. Dá para colocar domos gigantescos. Caráter criativo. Interessante. Conjunto habitacional. Antifício residencial. Aumento conforto de serviço. Construção em 10. Isso aqui é huge. Muita coisa. Escação de água profunda. Eventualmente a gente vai querer. Impressão de rovers. Ok? Aerodinâmica marciana. Velocidade de transporte espacial aumentada em 33%. Isso aqui é maravilhoso. Principalmente agora que eu sei fazer isso. Aprimora os extratores. Estatão movida a combustível. Produção aumentada em 30%. Eu não lembro quais extratores que a gente tem que é movida a combustível. Para ser muito sincero. Isso aqui não interessa. Armazém automatizado. Conjunto de armazéns que podem guardar uma grande quantidade de recursos. Mas precisam ser construídos e precisam de energia. Não me interessa muito por enquanto. Os armazéns que eu tenho estão dando conta. Estatão de metais. Estatão de metais. Podem funcionar sem uma equipe com 50% de performance. Interessante. Very interesting. Quanto que é isso aqui? 5K só. Eu tenho que começar a pegar essas coisas aqui. Construção de biorrobôs. Fusão perpétua. Eventualmente a gente vai querer. Ampliação de sobrecarga. É. Isso aqui eu quero. Aquilo ali eu quero. Iniciativa além Marte. Direciono a pesquisa. Tá. Eu quero isso aqui. Pronto. Pesquisas colocadas, galera. Escolher as pesquisas aqui de certa forma é uma grande coisa do jogo, né? Você tem que prestar muita atenção no que você está fazendo. Eu não estou feliz de ter que estar exportando metal. De verdade. Mas tudo bem. Alguém conserta isso aqui? Por que ninguém está arrumando aquilo ali? Está zoando? Ah, você também não está arrumado. E vocês não tem armazéns entre vocês. Cadê o armazém entre eles? Não tem, está vendo, galera? Isso explica. Deixa eu colocar armazém aqui, então. Armazém. Armazém geral. Pera. Eu não lembro até onde você vai. Você vai até aqui na frente? Vai. Tá. Vou colocar esse armazém aqui na frente. Armazém geral. Acho que é aqui. Certo? Beleza. Ok. Por conta de eu não ter aquele armazém ali, ele não tem as peças para reparar. E por isso que esse cara aqui não está reparando. Você pegou a quantidade de metal que você precisava. Por favor, traga para cá. Vem cá. Quero que você descarrega. Aqui. Beleza. Ok. O colono está indo embora. Beleza. A gente imaginou que você ia embora mesmo. Eu peguei... Tem cortador de plasma agora. Não tenho a mínima ideia do que é um cortador de plasma. Mas liberou mais uma tecnologia para a gente, né? Aqui. Deve ser isso. Sistema de defesa de meteoros. Ah! Ah! Isso é interessantíssimo. Na verdade. O que isso aqui consome? Quero isso aqui. Quero aquilo ali com certeza. Que a gente tinha construção de foguetes em Marte. Carrega 10 caras a mais. Muito legal. Muito legal. Ah! Nativos resilientes. Aquilo ali a gente precisa também. A Cid Marte tem sua sanidade abalada. Um trabalho de construção fora dos donos. Isso aqui é maravilhoso. A gente quer que ela vim. Uma das coisas que eu acabei esquecendo de fazer, galera, é o seguinte. Eu acabei esquecendo de colocar aqui para a universidade ficar automática. Tá? Eu estou treinando cientistas que já tem um tempo, mas eu quero que ela fique automática. Então fica automática aí, por favor. Tem uma galera querendo ir embora. Mais um turista aqui. Mais alguém querendo ir embora. Tem algumas coisas aqui não funcionando. Isso aqui não está funcionando. Ok. O restaurante não está funcionando. Mas é porque está fora do turno. Isso aqui também não está funcionando. Mas também está fora do turno. Então tranquilo. Deixa as coisas acontecerem. O lance 2 está parado. O ânsia está voltando. Tranquilo. Acabou de voltar. Vamos descer ele aqui. Custo de pesquisas de todas as tecnologias reduzidas. Uau! É sério isso? Uou! Isso é huge! De todas? Até das novas? Se eu pegar uma aqui... É, de fato. Teve uma porcentagem ali de redução de custo de todas as tecnologias. Uau! Alguém arrume isso aqui, por favor. Vocês estão arrumando, né? Não. Isso aqui são as pessoas trabalhando aqui. Isso aqui está estragado. Eu tenho peça de maquinário aqui? Tem. E esses drones devagarzinho estão indo lá, né? Beleza. Porque esses drones aqui, eles vão funcionar, mas eles vão funcionar com baixíssima prioridade. Então, ele está trazendo o eletrônico para cá. E agora ele vai consertar isso aqui. Daí os outros drones vão ficar ativos. E daí esses outros drones vão conseguir arrumar, por exemplo, esse negócio aqui. E transportar as coisas para onde tem que transportar e tudo mais. Então, agora sim, né? Agora que ele está fazendo sentido. Mais mil de tecnologia boa. Roubaram? Não acredito. Tem ladrões! E aqui eu não tenho segurança. Oh, crap. Olha, legal. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Aqui eu preciso de mais coisas? Acho que não. Acho que aqui está tranquilo. Está sossegado. Setor escaneado, setor bem... Cara, essa zona aqui, fala sério, né? Agora eu já nem quero expandir aqui para baixo. Quero expandir para cá, olha só. Olha isso. Mais grana para cá. Mais uma anomalia. O que que rolou? Mesclagem comportamental, compactos, cremamento holográfico, projetos interplanetários, engenharia orbital e ampliação de pesquisa. Legal. Ampliação de pesquisa sempre é necessário, né? Deixa eu ver onde está a ampliação de pesquisa. Convimento habitacional. Mesclagem comportamental. Cadê? Não está aqui? Não é desse lado? Aparentemente, não. A ampliação de pesquisa está aqui. Custa 13 mil. Aumenta a produção em 25% no Instituto Hopkins. Eu quero. Quero isso aqui depois. Com certeza eu quero. A gente está pesquisando um negócio bem caro agora. Isso é a grande verdade. Mas a gente está terceirizando ainda. O lance está pronto para partir. Esse aqui está voltando. Tranquilo. Tem 500 foguetes aqui, né? Estou ficando meio louco já. O seu ânsia que por acaso está pegando grana também. Não sei porquê. O certo seria o money. Money. Cadê? What? Não. A gente só está dizendo que ele já está vendo por ali. Tem mais um coluna aqui com soldados da terra. Ele é solitário. Está vivendo num domo. Não. Esse domo aí não tem muita gente não. Não tem sim. Tem 60 pessoas aqui. Tem 60 pessoas ali. Deixa eu ver se dá para colocar você nesses outros domos menores aqui. Dá para você colocar ali. Que tal eu mover você? Atribuir a construção. Eu quero que você venha para cá. Talvez assim você fique um pouco mais feliz. Se bem que depois que a sanidade cai da forma que caiu. Eu não sei se é possível voltar, galera. Não tem ninguém trabalhando aqui também. Eu preciso de pessoas nesses lugares. É uma grande verdade. Mão de obra. Exigir especialistas. Eu posso segurar. Está tranquilo. Posso segurar se eu quero. Está na marciaria e nesses outros lugares aqui. Eu não preciso exigir nada. Rejeitar especialistas. Não. Pode aceitar. Aceita. Sem restrições. Beleza. Agora sim. Pode aceitar. Não tem ninguém aqui no restaurante. É ruim. Porque também não tem ninguém na mercearia. Ok. Quando você está pronto para ir embora. Você também está pronto para ir embora. Eventualmente eu vou levar vocês. Deixa eu ver se tem algum projeto aqui, galera. Que a gente poderia fazer. Você. Vocês no safari. Doze horas. Não. Não tem mais nenhum projeto, né? A gente não tem nenhuma expedição que a gente consiga fazer neste momento. Pronto. Isso aqui está consertado da maneira que nós dissemos que iria estar. Isso aqui também agora está funcionando. Está funcional. Beleza. Aqui embaixo meu domo está longe de ser construído por algum motivo. Eu não estou entendendo. Aqui eu vou ter que decidir. Explorador está ali embaixo. Se a gente vai vir para cá. 396 de grana. Ou para cá que tem 368. Meteor Income. Tá. Espera aí que a gente já vai ver esse impacto. Pior que está em um lugar bem ruim, né? Não me lembro disso. Não me lembro disso. Mas ok. Galera, quer saber? Eu vou encerrar. Eu vou encerrar esse episódio. No próximo episódio a gente vai continuar com essa campanha aqui. Se você tem alguma sugestão, deixa nos comentários que vai ser um prazer. Ler os comentários de vocês. Vocês têm me ajudado demais. Obrigado meu amigo Vlad. Tá? Que me contou sobre o transporter aéreo aqui. E tem muita coisa para a gente fazer. Eu gostaria de fazer mais alguns domos ainda de tecnologia. Esse domo aqui está demorando um pouquinho. E basicamente está faltando concreto aqui. O que não faz muito... Ah, eu não tenho gosto de concreto. Não. Faz todo o sentido do universo. Eu não tenho gosto de concreto para cá. Na verdade faz todo o sentido do universo. Tá? Depois a gente vai transportar esse concreto para cá. Tudo bem galera? Espero que vocês tenham gostado. Aquele abraço do Aka e até mais. Tchau, tchau.